No nome do Senhor Jesus, eu pedi o pedestal aqui porque eu estava com medo, estou na Itália há muito tempo, estava com medo de gesticular e tacar o microfone em um dos irmãos. Antes de tudo, eu queria trazer a saudação da igreja da Chiesa Evangélica de Trento. Eles pediram para eu dar um abraço aos irmãos, estão orando por vocês, é uma igreja oradora. Eles gostam de orar, têm orado pelo Brasil e pediram para eu dar um abraço aos irmãos. Então, sintam-se abraçados pela igreja de Trento. Eu ia falar em italiano, mas estou começando a confundir, eu sempre brinquei com minha mãe, que minha mãe confundia as línguas, mas eu já estou começando a confundir as línguas, então foi em português mesmo, para não confundir depois a palavra do Senhor. Também trago um abraço da Mary, ela queria muito estar aqui com vocês, ela é muito mais legal do que eu, tenho certeza disso, mas ela não pôde vir por questão de visto, mas conversou comigo pouco tempo antes do culto e pediu para abraçar os irmãos, agradecer pelas orações. Somos muito, muito abençoados por essa igreja. A gente tem uma vida um pouco de nômade, a gente sai daqui para lá, passa um pouco no Haiti, depois Itália, agora vai voltar para o Haiti, e a gente tem aprendido a valorizar os oásis que Deus coloca na nossa vida, e a IPG é um oásis para a nossa vida. A gente agradece a vida dos irmãos, as orações, e por poder vir aqui e sentir em casa, poder louvar a Deus, nosso Senhor em português, e poder estar com os irmãos. Como o Carlos falou, a gente está num momento de transição, e o mais importante saber é que o Carlos é bem culpado dessa transição, dessa nossa volta para o Haiti. Brincadeiras à parte, o Senhor tem usado muito a vida do Carlos nessa nossa nova direção, estamos deixando o Trento, e nós estamos, de fato, nos mudando para o Haiti, e eu queria compartilhar com os irmãos a palavra que Deus tem nos dado nesse tempo de transição para nos dar a certeza que é o caminho que Ele tem para nós, e para nos animar nessa jornada. E eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, a gente vai ler os primeiros versículos. Enquanto os irmãos estão abrindo as Bíblias, eu queria explicar isso que tem acontecido conosco. Mary e eu estamos chegando a um fim, ao final de uma etapa lá na Itália. Estamos ao fechamento de uma etapa ministerial na Itália. Eu comecei servindo a mais desde o seu início, em 2010, fiquei no Haiti, conheci o Carlos, depois casei com a Mary, nós fomos para a Noruega, a escola onde meus pais davam aula, e começamos um trabalho ali em Trento, trabalhando especialmente com paquistaneses, cristãos paquistaneses que fugiram dos seus países de origem para pedir refúgio ali. E chegou ao fim dessa etapa, a gente está em uma etapa nova, em uma fase nova ministerial, que é essa de voltar para o Haiti. E, por conta desse momento de etapas, de fases, eu tenho pensado muito em etapas e fases da nossa vida. E Deus usou muito esse texto para falar comigo justamente sobre isso, sobre etapas e fases. assim diz a Palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI, tá? A tradução é diferente, mas é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrar ali que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de moderação, dependendo da tua tradução. Me identifiquei muito com esse texto, porque esse texto também é escrito em um contexto de fechamento de etapas ou de fases. E no início de outro, o Jim Peterson, falando sobre essa carta de Paulo, fala que Paulo estava passando o bastão ministerial dele para Timóteo. Então, a carreira de Paulo estava acabando, o ministério, a etapa dele estava acabando, e ele estava escrevendo para uma etapa nova, a etapa nova de Timóteo. E o Timóteo também estava iniciando uma fase nova, uma etapa nova, em Éfaso. Se a gente olha para o contexto em que eles estavam vivendo, era um contexto de etapas novas, o evangelho estava sendo pregado aos gentios, algo completamente diferente, uma fase nova do progresso, da expansão do evangelho de Jesus Cristo. E também tinha uma fase nova, uma etapa nova da perseguição contra os cristãos. Primeiro os judeus estavam perseguindo, e agora Nero, os gentios, também estavam perseguindo os cristãos. Então, esse texto é escrito justamente nesse contexto de etapas que estavam acabando, etapas que estavam iniciando. E eu acho que, se a gente olhar para a nossa vida, a nossa vida também é cheia de etapas. etapas que iniciam, que se terminam. A gente tem fases na nossa vida, fases físicas, né? Primeiro a gente é pequenininho, a gente acorda, é mama, dorme, só isso. Depois a gente vai crescendo, vai fazendo arte, vira adolescente, cresce. A nossa vida é cheia de fases e a nossa vida também é cheia de fases de trabalho. A gente primeiro procura o trabalho, depois consegue o trabalho, depois tenta a promoção. A nossa vida é cheia dessas fases. É cheia de fases ministeriais. Primeiro a gente está trabalhando na Itália, depois acaba essa fase ministerial, vai para o Haiti. E o nosso mundo também é cheio de fases. Primeiro tem uma fase esquerda, depois tem a fase do novo governo da direita. É cheio, cheio de fases. E eu acho que esse texto é muito pertinente, ele fala conosco hoje. E eu me identifico nisso e eu creio que Deus quer falar conosco através da palavra dele hoje. E Paulo, escrevendo para Timóteo, sabendo que Timóteo estava iniciando uma fase nova, um momento novo da vida dele, escreve essa carta com conselhos. Timóteo, aqui estão os conselhos daquilo que eu quero passar para você, aquilo que eu passei, que eu sofri, aquilo que eu quero entregar para você para que essa nova fase na tua vida seja boa, seja abençoada. E Paulo começa, depois da saudação, ele começa nesse texto reforçando uma verdade muito simples e objetiva da fé cristã. Sabendo que essas fases e essas etapas nos tiram a atenção, elas tomam o nosso tempo, o nosso foco, sabendo disso, Paulo escreve a Timóteo e ele começa essa carta de encorajamento voltando para a cosmovisão, para uma perspectiva cristã dessas etapas da vida. Paulo fundamenta toda essa carta dele, esse discurso dele, na perspectiva cristã do que são as etapas da vida de um cristão. Se a gente olhar ali, Paulo escreve nos versículos 5 e 6, ele fala de três etapas, estão meio escondidinhas ali, mas ele fala de três etapas na vida de todo cristão. Paulo fala que primeiro a fé habitou, ele fala que a fé habitou primeiro na avó, e depois ele viu que a fé habitou em Timóteo. Depois que a fé habitou, Paulo fala que a fé de Timóteo o convenceu, ela foi se demonstrando, ela foi crescendo, chegando à maturidade. E, por fim, Paulo impõe as mãos em Timóteo e ele fala, rapaz, agora é a tua vez de ir e fazer a mesma coisa. Essas são as três etapas da nossa vida como cristãos. Se a gente lembrar, Jesus pintou uma imagem muito linda na parábola do semeador, em Mateus 13, dessas etapas da nossa vida cristã. Primeiro, o nosso coração é alcançado pela semente, pela verdade, pela graça de Deus. A semente cai em terra fértil, ela germina ali, ela habita ali, como a fé habitou em Timóteo, que a gente viu. Depois, nós somos discipulados, nós congregamos numa igreja, nós participamos da mocidade, nós vamos recebendo alimento, nós vamos enraizando no nosso conhecimento, no nosso relacionamento com Jesus Cristo, a nossa raiz vai crescendo, e a planta vai crescendo com o sol, a terra em volta dessa planta precisa ser capinada, ela precisa ser limpa, a nossa fé precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada, e, na medida que a gente vai se alimentando, vai recebendo essa água, o sol, o nutrimento, a nossa fé vai demonstrando maturidade, ela vai sendo visível, ela vai crescendo como uma planta, e ela vai ficando visível às pessoas, da mesma maneira que a fé de Timóteo convenceu a Paulo. E, por fim, depois que nós crescemos, nós não crescemos somente para crescer, nós somos enviados com os dons que Deus nos deu, os dons que nós já temos, os dons com os quais Deus nos criou, para reproduzirmos as mesmas etapas, as mesmas fases de vida em outras pessoas. Uma planta, quando ela amadurece, ela só consegue reproduzir a mesma coisa que produziu ela. Na Itália não tem goiaba, então eu tenho falado muito de goiaba, mas uma semente goiaba, quando cai em terra fértil, que ela nasce, ela cresce, ela só vai produzir goiaba. E assim é com a nossa fé. Quando a fé habita no nosso coração, ela naturalmente vai produzir goiaba. A fé que habita no nosso coração, que nos dá vida, ela necessariamente precisa amadurecer, crescer, para que produza o mesmo fruto. O teólogo Daryl Miller, falando sobre a Grande Comissão, e como alcançar as nações, ele fala que as nações são alcançadas e transformadas, discipulando uma pessoa de cada vez. E se a gente pensar numa terra seca, sem nada, se a gente plantar uma árvore, ou um pé de goiaba, cai ali, cresce, com pouco tempo ele dá um pouquinho de sombra, e depois cai uma outra goiaba, cresce um outro pé de goiaba, só goiaba vermelha, cresce goiaba, outra goiaba, e esses pés de goiaba, ele vai produzindo vida, mas, ao mesmo tempo, a sombra de honestidade, a sombra de justiça, a sombra dos frutos do Espírito Santo, vão protegendo a terra, vão mudando o clima, se a gente pode dizer, vão trazendo vida em todos os contextos, em volta daquelas vidas. Então, Paulo, olhando para Timóteo, ele fala, Timóteo, independente da etapa da vida, daquilo que você está fazendo, aonde Deus te colocou, Deus te colocou para você gerar vida. E, gerando vida, quando uma gera a outra, gera a outra, nossa rua é mudada, nossa família é transformada, nosso bairro é transformado, nossa nação é transformada. Uma vida de cada vez. Mas, infelizmente, nosso segundo ponto, o nosso inimigo morre de medo. que a gente enxergue a vida dessa maneira, que a gente entenda que o ciclo, as fases da vida cristã são essas. O nosso inimigo morre de medo. O apóstolo Paulo, para mim, ele sempre foi muito direto. Ele brigou com o apóstolo, ele discutiu com o Pedro, ele mandou gente embora da equipe dele. Paulo sempre foi muito direto, muito incisivo, e eu gosto muito da maneira que Paulo trata desse texto, a graça de Paulo. Porque Paulo poderia ter perguntado para Timóteo, Timóteo, quando foi a última vez que você plantou semente de vida na vida de alguém? Ou então, Timóteo, quando foi a última vez que você discipulou alguém? Que você pegou um tempo para discipular alguém? Timóteo, quando foi a última vez que você realmente caminhou com alguém e impôs as mãos, se identificou com o ministério dessa pessoa e enviou essa pessoa? Paulo poderia fazer essa pergunta para mim e para você. Mas Paulo, sabendo que todos nós lutamos com isso, Paulo não precisou chover no molhado, ele não precisou dar mais paulada do que a gente precisa. Ele vai direto ao ponto crucial da vida cristã. Se a gente lembrar mais uma vez a parábola ali do semeador, o nosso inimigo faz de tudo para sufocar os nossos dons e talentos para que a gente não dê fruto. Se uma semente cai e encontra terra fértil e ela germinar ali, a febre está ali e ela crescer e virar uma planta, é uma batalha perdida. Mas a verdadeira guerra do nosso inimigo é que a gente não chegue à maturidade e que a gente não produza fruto. Porque, se a gente começar a produzir fruto, aí a gente produz em 30, 60 ou 100 vezes mais, como diz Jesus. E aí, imagina-se a gente produz 30, 60, 100, e essas pessoas vão e produzem 30, 60, 100 e assim por diante. Eu não sou matemático, isso aí é mais do que exponencial, eu acho. Mas a nossa família muda. O nosso bairro muda. A nossa nação muda. se a gente dá fruto. E o nosso inimigo não quer que a gente dê fruto. É compreensível também, porque em João 12, 24, Jesus disse, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Nosso inimigo usa o medo para que a gente não gere fruto, porque ele sabe que tem um preço a se pagar para gerar o fruto. alguma coisa tem que morrer. Algum preço tem que ser pago. Se o grão não cair, se ele não arriscar, ele não vai dar fruto. E o nosso inimigo sabe disso e ele usa o medo para que a gente não dê fruto. Nós temos trabalhado com irmãos paquistaneses, ali na Itália, eu falei. Eles vêm de um contexto onde eles não têm liberdade religiosa, eles não podem falar de Cristo. Quando eles são perguntados sobre a fé deles, eles não podem responder, porque se responder são acusados também. Natal e Páscoa são épocas em que eles têm medo, eles vão para a igreja, mas eles têm medo, porque são as épocas onde explodem bombas e onde pessoas morrem. Então, esses paquistaneses vêm de um contexto de um medo tremendo e a gente começou a perceber que quando eles chegam na Itália, onde é um país livre, é um país laico, onde eles podem compartilhar o evangelho, onde eles podem ser livres, a gente começou a perceber que esses cristãos não conseguiam. Além do medo de uma simples mudança de país ou de uma mudança assim, os nossos irmãos tinham medo de aprender a língua, medo de sair de casa, eles não acreditavam que podiam compartilhar o evangelho, tinham medo de compartilhar o evangelho, não acreditam muitas vezes que um muçulmano é capaz de ser convertido. e a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo com os nossos irmãos, porque os outros chegam, aprendem a língua, arrumam emprego, se integram e a gente desesperadamente tentando ver o que estava acontecendo com os nossos irmãos. e a psicologia fala que os nossos irmãos têm learned helplessness ou desamparo aprendido. Eles morrem de medo e morreram de medo por tanto tempo que quando eles têm a liberdade eles não sabem o que fazer com a liberdade. Eles continuam vivendo no medo mesmo quando eles têm total liberdade de compartilhar o evangelho, de evangelizar, de produzir vida em outras pessoas, eles não conseguem. É muito parecido com a igreja de Trento. Trento é o berço da contrarreforma. Foi ali que a igreja católica falou daqui para o sul os protestantes não vão. E foi ali que começou perseguição também contra os cristãos. Só em 1800 que evangélicos tiveram direitos civis, políticos. A igreja de Trento tem medo? mais de 200 anos depois a igreja de Trento morre de medo de fazer algo errado, de ser perseguido. E eu sei que a gente não veio do Paquistão. A gente está aqui. O Carlos falou que está com a porta aberta, estamos louvando. Não teve contrarreforma aqui. Teve um pouquinho de católica que judiava um pouco, mas não teve. o que eu acho que a gente tem é a síndrome da zebra. Eu acho que vocês nunca ouviram falar, porque eu que inventei esse negócio. Mas deixa eu explicar. Eu cresci no Senegal. Morei lá 12 anos e a vida no Senegal era muito diferente. Meus pais moraram muito tempo na aldeia. é uma realidade completamente diferente. E eu cresci no meio do mato. Eu sempre gostei do mato, eu sempre gostei de caminhar e de bicho e dessa coisa. E, quando eu voltei para São Paulo em 2002, que eu comecei a fazer a faculdade, que eu pegava metrô de manhã, trabalho, à noite, brigar para pegar o metrô, para não fechar a porta, essa vida, eu quase morri de depressão. Até o dia que eu descobri a National Geographic, o Netgeo, o Discovery, esses canais que eu passava, quando tinha tempo, eu passava ali para assistir os vídeos, os documentários falando sobre bicho, sobre animal. Eu gosto, gosto muito. Eu acho que me trazia um pouco de volta para o Senegal, para a África. E eu gostava muito dos bichos da África. E eu comecei a assistir, eu comecei a perceber que todos os animais na África, eles são camuflados. Todos. É ou marrom ou é bege ou é cinza, mas é tudo camuflado. Morrendo de medo de leão, leopardo, esse tipo de coisa. Exceto a zebra. A zebra, a gente vê muito de longe. Muito. Tem aquele preto e branco, listradinho, roupa de presidiário. E o pior de tudo da zebra é que ela não parece ser muito inteligente, porque ela só anda em bando. ela não anda sozinha. Então, além de ser visível, ela é visível demais longe ainda, porque só anda em bando. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a zebra, ela anda em bando, porque quando ela está em bando com aquelas listas indo para lá e para cá, o leão não consegue diferenciar quem é quem. Qual é qual? Está todo mundo assim, deixa ali quieto e não consegue pegar a zebra. Eu sei que os nossos medos e as nossas preocupações com a vida não são severas igual no Paquistão, mas muitas vezes elas nos levam a agir igual às zebras. A gente faz grupo, a gente faz parte de grupos ou faz faz todo um teatro religioso para a gente fazer parte ali para o leão de Judá não conseguir achar a gente. Analisando a missão pós-moderna e eu acho que analisando muitas missões e organizações cristãs, os autores do Steve Ony e Tim Rowe dizem o seguinte, mesmo se eles, nós, cristãos, missionários, pastor, crente, mesmo se eles ainda possam ter paixão por Deus e amor uns pelos outros, sua paixão pela cidade, pelo ministério que vai além deles mesmos, foi substituído por um instinto de sobrevivência, medo e irrelevância cultural. Quando eu li isso daí, doeu lá no fundo. Pensar que tantas vezes a gente faz parte de tanta coisa e a gente tem medo de sair fora disso, a gente tem medo de plantar sementes de verdade, de vida, a gente tem medo de gastar tempo para discipular, a gente tem medo e medo no sentido de preocupações e a vida, essa fase, é tanta coisa que nos prende a atenção que é mais importante que a gente acaba deixando de viver a vida plena que Cristo tem para a gente. O maravilhoso desse texto é que Paulo gasta meia frase com medo porque Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação, dependendo da tua tradução. Nosso terceiro ponto é que aquilo que Deus nos deu Ele já nos deu o suficiente para que temos vida em abundância e vida suficiente para dividir com os outros. o medo que nos prende no si, o medo que nos prende em especulações do que será que vai acontecer, o medo que nos prende por pensar o que a cultura vai dizer, o que o pós-modernismo vai dizer, o que o secularismo vai dizer, o que a minha faculdade ou aquela pessoa vai dizer. O medo nos prende no si, naquilo que não é ainda concreto, e aquilo que Deus nos dá é concreto. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é uma promessa maravilhosa de Deus. Só que eu também confesso para os irmãos que eu fiz por muito tempo eu fazia um esforço muito enorme para acreditar nessa promessa de Deus. toda vez que surgir algum medo ou alguma dúvida ou algum sentimento de despreparo, eu não sei o suficiente, eu não sou o suficiente, eu não estou preparado o suficiente para plantar vida, eu sempre me agarrava na estrutura gramatical dessa frase, porque Deus está no passado, Deus deu. Então, se Deus deu, Deus deu. Está lá. mas eu olhava para cada uma dessas palavras porque Deus nos deu o poder. Eu começava a pensar, eu nunca curei ninguém, eu nunca andei igual Pedro sobre as águas, eu não sei se eu tenho esse poder. Ou então eu olhava para o amor. Eu falei, a minha esposa é muito mais legal do que eu, a minha esposa é amorosa, ela é carinhosa, ela conhece todo mundo, no nosso prático de missões, a gente fez um ano lá na Noruega, a gente fez um prático de missões na Zâmbia, e a gente fez um projeto com refugiados de Ruanda. E eu todo preocupado com o projeto, aquilo que precisava cumprir, os negócios, e a Mary conhecia todo mundo, a Mary sabia esse daqui, a gente chamava as crianças pela, dava um apelido pela cor da roupa, porque elas usavam sempre a mesma roupa todo dia, então tinham cenourinha, tinha moranguinho, enfim, a Mary sabia quem era o cenourinho, aonde morava o cenourinho, o barraquinho lá no meio do mato, ela sabia quem era o pai, a mãe, tudo um amor assim, e eu olhava para mim e falava, eu não tenho esse amor, não é possível que eu tenha esse amor. e aí eu nem entro e nem falo sobre moderação ou equilíbrio, não sei como é sua tradução, mas eu nem falo sobre isso. Mas o que eu queria que a gente focasse é não naquilo que Deus deu, no fato que Ele deu, mas especificamente nessas três palavras e pegando a primeira, poder. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. O poder é o Evangelho de Jesus Cristo. O poder já nos foi entregue, nós já temos Ele. O poder não é fazer grandes sinais ou sentir alguma coisa, o poder não é nada disso, o poder de Deus é o Evangelho, é a mensagem que a gente tem que comunicar. Simples, concreto, não tem como falar que não é concreto, é, está aqui, Deus nos deu algo palpável que a gente pode pegar, pode falar e a gente pode comunicar. O poder de Ínimes é a mensagem que devemos pregar e comunicar, é a mensagem que a gente tem que plantar. Amor, Romano 5, 5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. 1 João 4, 10 e 13, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O amor já foi derramado no nosso coração e o amor é a metodologia, é o jeito. A gente ama, a gente dá a vida pelo outro, para o outro perguntar por quê, para a gente falar. É Cristo, é o Evangelho de Cristo, é muito simples. Ele já foi, já nos foi entregue, a gente já recebeu o exemplo, a metodologia, palavra grande. Cristo nos deu o exemplo de dar a vida pelo próximo, de amar o próximo e fazer igual a Ele, dar a vida. E quando a gente faz isso, as pessoas perguntam por quê. E ali a gente pode plantar vida, verdade no coração das pessoas. Por fim, equilíbrio e moderação. A palavra no grego, eu vou pronunciar errado, mas a palavra no grego é sofranismos, que vem de uma junção de duas palavras, fronel e sozo. E eu gosto muito da tradução em inglês, porque em inglês a Bíblia fala que, não fala de equilíbrio, fala de mente sã. E fronel é relacionado à mente, o nosso raciocínio lógico. E sozo significa resgatada, reavivada, protegida, segura. o que Deus nos deu, Gênesis 1, 26, 27, nós fomos criados na imagem, na semelhança do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós fomos criados com uma mente igual do nosso Pai. 1 Timóteo 2, 6, Cristo se entregou por nós para nos resgatar. A nossa mente foi resgatada. Deus nos deu uma mente semelhante a dele, uma mente criativa, uma mente capaz de planejar, sonhar, desenvolver as estratégias para a gente usar a metodologia, para a gente amar as pessoas, para que a gente consiga falar do poder de Cristo, do Evangelho de Cristo. É tão simples, é tão concreto. Queria contar para os irmãos onde e quando que Deus usou esse texto para falar comigo. Depois de muita oração e conversar com o Carlos, a gente começou a conversar com essa missão com a qual a gente vai trabalhar no Haiti. Essa missão me convidou para ir para lá, para conhecer o trabalho. Então, fui, fui em novembro, peguei o avião, cheguei em Porto Príncipe e passei dois dias com meus queridos amigos, Remy e Briti. Eu não consigo passar por Porto Príncipe sem ficar pelo menos uns dois dias lá. E, no primeiro dia, a gente começou a falar sobre os sonhos do Haiti, as possibilidades. Eu falei um pouquinho hoje de manhã a vontade que a gente tem de ir para um bairro chamado Canaã, um bairro que foi prometido pelo governo para pessoas que perderam casa e tal no terremoto. Falando sobre isso, aí chegou uma pessoa para conversar também, conversar com a gente. Essa pessoa sabia que eu estava indo visitar a missão e meu caminho passava por Canaã. E essa pessoa começou a falar, olha, não passa por Canaã. não vai lá porque, desde que o exército brasileiro saiu, está muito complicado, é um risco muito alto, as gangues estão atuando de lá, tem muita gente sendo sequestrada, muita gente morrendo, não tem nada em Canaã, não vai para lá. E aí eu comecei a pensar em sair do Haiti, de Trento, levar minha esposa para Canaã, para esse lugar e confesso que foi subido um medo, um medo, uma vontade de nem visitar a missão, que iria embora. Um medo grande e na hora que eu comecei a passar mal, estava perdendo o fôlego, eu acho que era o calor do Haiti porque estava frio na Itália, mas perdendo o fôlego sem saber o que fazer, senti o Espírito Santo sussurrando no meu coração, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de uma mente sã. Eu subi, a gente tem meditado nesse texto e eu conto isso, queridos, não pela experiência que eu tive, não isso, mas para quebrar o mito de que missionário não tem medo, eu conto isso para dizer que todos nós estamos nessas três etapas da vida de um cristão. Todos nós recebemos a palavra de Deus, fomos resgatados, fomos convencidos pelo Espírito Santo, recebemos acompanhamento, fomos discipulados, crescemos e depois produzimos fruto. E o medo sempre nos assola, o inimigo sempre vai querer usar o medo para nos desanimar, para nos descorajar, do mesmo jeito que o inimigo quis me fazer desanimar do Haiti, não foi só uma vez, foram várias, da mesma maneira que o inimigo quis me desanimar, o Espírito Santo conforta, e a certeza é a mesma, que nós fomos comprados por um preço e que aquilo que Deus tem para nós é uma vida em abundância, vida para que a gente consiga compartilhar. Todos nós somos missionários, não tem exceção. a única diferença é que eu precisei tomar água, é a única. Se a fé ainda não habita no teu coração, quero dizer que a vida só faz sentido, na verdade, a vida só existe quando vivemos para Cristo. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, morreu na cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3,15. E se a fé já habita em você, quero dizer que estamos todos nós no mesmo barco e num contínuo processo de crescer, de amadurecimento e de usar os dons que Deus nos deu, plantando vida, discipulando e enviando. em 1979, Jadav Payeng, um indianozinho, adolescente, morava no norte da Índia, morava numa região e tinha uma ilha, sei lá, milhares de hectares, uma ilha grande, assim, que foi completamente devastada, cortada, e ele ficou muito incomodado com isso, o governo não queria fazer nada a respeito, ninguém estava nem aí, virou um monte de areia e lixo. Esse jovenzinho de 15, 16 anos, ele começou a ir todo dia para essa ilha e começou a plantar uma semente, em 1979. hoje, essa ilha é uma floresta, tem tigres que andam ali, elefante, tem rios nessa ilha agora, e eu fico pensando o que seria do Haiti, o que seria do Guaradoz, o que seria da nossa família se a gente fosse um Jadav Payeng, da reconciliação. Se a gente realmente plantasse vida e não deixasse o nosso inimigo nos medrontar. Uma das coisas que nós aprendemos com esse processo com os paquistaneses é que o que nos ajuda a combater o medo é justamente o concreto, aquilo que a gente consegue fazer de maneira muito concreta. E eu sei, lendo esse texto, Deus falou muito claramente para a minha vida, a vida da Mary, que a gente precisa fazer isso, plantar a vida, discipular, enviar pessoas. mas muitas vezes a gente escuta uma palavra, a gente vai para um culto, a gente escuta um desafio missionário e a gente empolga, é emocionante, Deus fala, mas a gente acaba nunca fazendo nada a respeito. E o meu desafio para os irmãos essa noite é que, independente de onde você está, na fase que você está, se você precisa ser discipulado, procure alguém, escreva o nome da pessoa, escreva o dia que você precisa ligar para ela, se você acha que você não conhece o evangelho de Cristo suficiente para compartilhar, leia um livro, tem tantas coisas que a gente pode fazer, a gente pode ser tanto igual o Jadav Payen, que foi lá, ele só tinha semente, ele fez o mínimo que ele conseguia fazer, e ele transformou uma ilha inteira, milhares de hectares em uma floresta. Eu sei que Deus quer usar cada um de nós onde ele nos plantou, na família, no trabalho, na repartição pública, aonde Deus nos plantou ele quer nos usar, e tem coisas que a gente pode fazer hoje, tem coisas que a gente pode fazer hoje. Deus nos deu o poder, que é a mensagem do evangelho, ele nos deu o amor, o exemplo do seu filho, e ele nos deu mentes resgatadas, capazes de olhar para onde a gente está, sonhar coisas grandes, e pensar, e ter ideias loucas de como compartilhar aquilo que Cristo tem feito por nós. Eu peço que os irmãos orem por nós, nós estamos nessa fase de Haiti, fase nova, dá um sustinho, dá um medinho, um mês atrás o país fechou, os missionários foram todos embora, a gente agradece a igreja pelas orações, e eu queria deixar também o nosso compromisso com a igreja. Talvez você não queira essa oração, mas eu e a Mary nos comprometemos a orar que Deus use a tua vida para plantar a vida, para discipular pessoas e para enviar pessoas. Que Deus use as nossas vidas para não só alcançar outros, mas para transformar o local onde Deus nos plantou. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo tempo juntos, nós amamos vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês,